Bom gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a amnésia celestial. Se você não sabe o que é isso, trata-se de uma doutrina que afirma que nós, quando a gente chegar na eternidade, seja no céu, na nova terra, onde quer que você entenda que seja a vida eterna, a gente vai ter se esquecido completamente de tudo o que aconteceu aqui na Terra. Então, a gente vai esquecer de qualquer pessoa que a gente já gostou aqui na Terra, que a gente conviveu, algum parente, algum amigo e tudo mais, a gente vai esquecer de todos os eventos, sejam os eventos traumáticos, negativos, sejam as coisas positivas, boas, realmente alegres ou tristes, bons ou ruins na nossa vida, a gente vai simplesmente se esquecer na eternidade, então a gente vai chegar lá como se tivesse sido criado lá mesmo, como se tivesse nascido direto na vida eterna e não como se tivesse tido uma vida terrena precedente. É uma amnésia total, é o que eles ensinam. E esse é um ensino que tem sido tornado cada vez mais comum nos dias de hoje. Inicialmente eu não ouvia muito falar nisso, mas hoje eu vejo bastante gente ensinar isso, uma doutrina assim que, na minha opinião particularmente, além de antibíblica, é bastante pavorosa, inclusive, porque uma das principais motivações que a gente tem para buscar a vida eterna é justamente o fato da gente saber que lá a gente vai reencontrar pessoas que a gente tinha afeto aqui na Terra, parentes, amigos e tudo mais, e justamente porque a gente espera que a gente vai reencontrar essas pessoas, a gente se motiva com a esperança. E agora, se você vem e diz, não, na vida eterna você vai se esquecer completamente de todo mundo, vai ser todo mundo como se fosse uma pessoa qualquer, aleatória, e não alguém especial para você. Então você perde esse estímulo completamente. Então, praticamente, você vai dar como morto para sempre qualquer pessoa que você amou e deixou nessa vida, já que não vai ter valido nada, literalmente. Então, para mim, esse é um ensino pavoroso, esse é um ensino que eu, particularmente, além de ver que é antibíblico, eu gostaria muito mesmo que seja antibíblico, porque é uma coisa, sim, que tira completamente o ânimo de muita gente para perseverar e buscar a vida eterna na ressurreição dos mortos. Então, mais uma coisa que a gente tem que acrescentar aqui, que não é apenas para a questão de a gente rever pessoas que a gente deixou aqui, que a gente gostaria de ver de novo, coisas que o próprio apóstolo Paulo enfatizou nos textos de licença, o texto que a gente vai ler daqui a pouco, mas também o próprio fato de que essa vida em si, essa vida terrena, ela tornaria completamente sem sentido nessa tese, porque a principal razão pela qual Deus fez com que a gente nascesse aqui e não nascesse direto no céu ou onde quer que seja a vida eterna é justamente porque essa vida é um teste, é um laboratório, por assim dizer, é um aprendizado para a gente. Agora, se realmente a gente vai esquecer de tudo o que aconteceu aqui, então não faz nenhum sentido ter esse teste. Então, realmente, o que a gente vai aprender com algo se a gente esquece de tudo? Então, acabou com a vida como um aprendizado, acabou com a vida como um teste, tudo aquilo que essa vida presente representa não vai ter valido nada, teria sido muito melhor, muito mais lógico, muito mais sensato se Deus tivesse criado a gente direto no céu e não ter que passar por essa vida terrena, precedente. A gente vai lá, por exemplo, para a 2 Coríntios 4,14, o texto de Paulo escreve, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Porque Paulo iria dizer que Deus iria ressuscitar Paulo e os coríntios, a quem ele escrevia, para apresentar os dois juntamente um com o outro, se eles nem iam saber quem era Paulo, nem Paulo iam saber quem eram eles. Ia fazer bem pouco sentido. O texto de Paulo aborda isso com mais precisão e com mais detalhes, está lá em 1 Coríntios 4, do 13 ao 18, onde Paulo escreve, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não se tristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do acanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Então, o que Paulo diz aqui? Primeiro a gente tem que entender o contexto, porque Paulo termina esse capítulo dizendo, console-se uns aos outros com essas palavras, justamente porque eles estavam atordoados do Espírito, eles estavam pensando, será que a gente nunca mais vai rever aquelas pessoas que a gente amou aqui na Terra? Será que a gente nunca vai rever nossos dentes queridos, nossos familiares? Todas essas pessoas? Será que eles vão ter ficado para trás, para sempre? Aí Paulo fala, não, a gente vai rever eles, quando? Na ressurreição dos mortos. Então, console-se uns aos outros com essas palavras. Agora, qual sentido teria uma consoação como essa, se a gente nem fosse saber quem seria essas pessoas? Quer dizer, para a gente, isso é só uma pessoa aleatória, uma pessoa como tantas outras do céu. Teria, sei lá, milhões de pessoas lá, e a gente achando que cada um é como se fosse uma pessoa anônimo, por aí. E não uma pessoa que a gente realmente tem um afeto, um carinho, uma estima especial. Então, o que Paulo escreve aqui, ele só faz sentido se realmente aquelas pessoas que a gente deixou aqui na Terra sejam realmente pessoas que a gente vai encontrar consciente de quem elas são, de o que aconteceu, do afeto que a gente tem por elas, da empatia e tudo mais. Então, vai ser realmente um reencontro que a gente vai chorar, vai abraçar, vai ter aquele estado de êxtase, de profunda alegria. E isso ocorre porque a gente não vai esquecer daquela pessoa. A gente não vai ir, nossa, você e quem é você? Ah, nem sei. Estou conhecido agora. Não. A gente realmente vai reconhecer aquelas pessoas porque a gente não vai ter perdido a memória de nada do que aconteceu aqui na Terra. Então, é muito importante ter isso em mente. A gente não vai chegar lá na eternidade, na nova Terra, e achar que todo mundo é como se fosse mais um anônimo, mais uma pessoa comum. Não. A gente vai lembrar das pessoas que a gente conhecia justamente porque a gente vai lembrar das coisas que aconteceram aqui na Terra. Até porque não dá para lembrar das pessoas sem lembrar das coisas que envolvem essas pessoas. Então, a gente tem que lembrar dos eventos que aconteceram aqui na Terra para se a gente realmente vai se lembrar dessas pessoas que a gente conheceu aqui na Terra. Tem mais um texto referente a isso, muito interessante, que está lá em Mateus 8, a partir do versículo 11, que diz Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó do Reino dos Céus. Agora, o que isso significaria se a gente nem soubesse quem era Abraão, Isaac e Jacó? Esse versículo tem um peso muito grande se a gente realmente vai saber quem era Abraão, Isaac e Jacó. Poxa, Abraão, o grande patriarca, o homem da fé, Isaac, Jacó e tudo mais. A gente vai achar uma grande honra seitar à mesa com eles. Agora, se a gente não vai se lembrar de nada, nem quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, então, sentar à mesa com eles seria até tanto quanto irrelevante. Então, realmente, mais uma vez, para a gente sentar à mesa com eles, a gente tem que ter consciência de quem eles eram, até para saber a importância disso. Bom, mas aí você vai dizer, e tem um versículo lá em Isaías 65, que fala que a gente vai se esquecer, que a gente não vai se lembrar das coisas terríveis. É o único versículo que esses caras se utilizam para ensinar isso daí. Agora, esse versículo, a gente vai ler aqui, mas a gente vai ver que ele não está no sentido de literal, de não se lembrar, no sentido de amnésia. Vamos ler o texto primeiro. A partir do versículo 16. Quem pedir bênção para a sua terra, que o faça pelo Deus a verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus a verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, eles usam esse versículo para falar, aqui o texto está dizendo que as coisas passadas jamais virão à mente. Não serão lembradas. Então, isso daí está no sentido de que a gente vai ter uma amnésia mesmo. A gente não vai se lembrar de nada do que aconteceu. Entretanto, isso aqui é uma linguagem bíblica muito comum, muito característica, que não está no sentido literal de amnésia, de apagar a memória. Mas tem no sentido de você não se afligir mais com aquilo. Então, eu vou ler aqui alguns textos, a começar a textos em Isaías mesmo, que trazem esse sentido a todo. Vamos ler lá. Isaías 43, versículo 25. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as tuas transições por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é o próprio Deus. O próprio Deus está falando aqui em primeira pessoa. E Ele diz que não se lembra mais dos nossos pecados. Agora eu pergunto, um Deus que é eterno, atemporal, onisciente, você acha que Ele realmente vai apagar literalmente a memória? Ele vai ter amnésia em relação àquilo que a gente fez, às nossas práticas. Aquilo que a gente pecou é que Deus vai apagar no sentido de amnésia a memória dEle. Lógico que não. Deus vai apagar a memória dEle no sentido de que Ele não vai mais levar isso em consideração contra a gente. Vai ser como se a gente nunca tivesse praticado. E não como se fosse uma amnésia mesmo, de não se lembrar literalmente. Não é nesse sentido. Outro texto ainda em Isaías 43, que diz, esqueça o que se foi, não vivam do passado. Mais uma vez, será que quando Deus diz para a gente, esqueça o que se foi, Ele está estimulando a gente a praticar amnésia, a esquecer literalmente, o que é até impossível. Será que Deus quer que a gente bata a cabeça na parede e até esquecer literalmente, ficar com um traumatismo craniano? Eu acho que não é isso. Então, quando Ele diz, esqueça o que se foi, em que sentido que Ele está dizendo isso? É no sentido de não ficar mais atordoado, perturbado, aflito por aquelas coisas ruins que aconteceram. Deixa isso para trás. É uma linguagem que a gente usa até hoje, não está no sentido de amnésia literal, de esquecimento literal. Olha o texto que está aqui em Gênesis 41, a partir do versículo 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, em toda a casa do meu pai. Agora, será que Ele realmente se esqueceu de todo o sofrimento? Será que Jacó realmente esqueceu de tudo isso? Óbvio que não, até porque se Ele tivesse esquecido literalmente, no sentido de amnésia, Ele nem teria se lembrado nessa ocasião para dar esse novo. Então, se Ele se lembra agora, é porque Ele tem isso na memória. E se Ele tem isso na memória, é porque não foi apagada a memória dEle. Então, mais uma vez, em que sentido que Deus me fez esquecer disso aí? No sentido de a gente não mais se perturbar com isso, de a gente ter paz com essas coisas. Você não vai esquecer literalmente, de tirar da memória, de nem saber o que aconteceu. Mas você não vai mais levar isso em consideração da sua vida. Isso não vai mais ser importante para você. Não vai mais ter significado, no sentido negativo do termo, daquele peso que a gente sente quando a gente lembra alguma coisa ruim do nosso passado. É esse o sentido. E, por fim, tem mais um texto lá que eu separei. Está lá em João, capítulo 16, versículo 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece da angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Então, aqui, o texto diz que quando o bebê nasce, ela se esquece da angústia. Será que ela literalmente vai se esquecer do que ela estava sofrendo poucos minutos antes, ao dar à luz? Claro que não. Ela vai estar bem vívida na memória. Entretanto, ela vai se esquecendo no sentido de que ela não vai mais estar sofrendo ainda com isso. Para ela, vai ter sido passado, vai ter ficado para trás. Então, é esse o sentido quando diz, essas coisas, esse que faço coisas novas, as coisas antigas já passaram, já ficaram para trás, não serão mais lembradas, jamais viram a mente. É esse tipo de coisa. As coisas ruins, os traumas que a gente teve aqui na Terra, tudo aquilo que nos perturbuou, que nos fez mal, tudo aquilo que nos trouxe sofrimento, isso não vai mais ter um peso na eternidade. A gente não vai mais se afligir com isso, porque já virou passado, já acabou. Da mesma forma que, muitas vezes, a gente se esquece, nesse sentido que eu falei, de não se deixar mais abalar por essas coisas do nosso passado, na eternidade, a gente também vai se esquecer, nesse sentido que eu falei, no sentido de não se deixar abalar por essas coisas, qualquer que seja o sofrimento que a gente teve nessa vida presente. E não no sentido de que a gente, literalmente, vai se esquecer, vai apagar a memória, vai ter uma amnésia, alguma coisa assim. Mais alguns textos que eu separei aqui, apenas para ler aqui brevemente. Salmo 78, 11. Esqueceram o que ele, falando de Deus, tinha feito, as maravilhas que eles tinham mostrado. Aqui está falando dos aelitas do deserto. Eles se esqueceram, literalmente, das dez bagas do Egito, do mar vermelho que se abriu, de tudo mais que aconteceu? Não. Mas eles se esqueceram no sentido de que eles não levaram em conta mais. Eles não tinham mais temor a Deus por tudo aquilo que Deus fez para eles. Nesse sentido que eles se esqueceram. Salmo 13, 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Mais uma vez, porque ele não estava sendo atendido, ele diz que ele estava sendo esquecido. Não no sentido de que Deus não se lembrava literalmente dele, mas sim no sentido de que ele não estava tendo as preces deles atendidas naquele momento. Salmo 9, 17. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Será que todo mundo era ateu e nem lembrava mais que existia Deus? Não. Está no sentido que eu falei. De se esquecer no sentido de não levar em consideração. E por fim, Apocalipse 21, 4. É muito interessante, porque João aqui faz uma alusão àquele texto de Isaías 65, só que sem mencionar o de não lembrar. Ele diz, Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, enquanto a gente vai lá para Isaías, e o texto diz que as coisas passadas não serão lembradas, aqui no texto de Apocalipse, que é praticamente uma alusão a esse texto de Isaías, ele diz que a antiga ordem já passou. Então, ele explica em que sentido que Isaías diz que as coisas que jamais serão lembradas. É no sentido de que a ordem antiga já passou. A gente não vai mais ter aflição, a gente não vai mais ter dor, angústia, morte, tudo aquilo que causa sofrimento, aflição para a gente hoje, a gente não vai ter na eternidade. Então, é nesse sentido que a gente vai esquecer, porque vai ter ficado para trás. Mas, óbvio que a gente vai se lembrar. Inclusive, isso é muito importante que a gente lembre, para que sirva para sempre como aprendizado. E, como eu falei, para que a gente saiba que a gente teve um teste, que a gente passou nesse teste, que a gente tenha consciência do que Jesus fez por nós, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E para que isso tenha um significado real, a gente tem que lembrar do sofrimento real que existia. Porque, vamos supor, a gente chega no céu e aí Deus apaga toda a nossa memória. A gente não lembra de nada. Mas, Deus fala lá no céu que eu enviei meu filho para morrer na cruz por vocês. Então, por causa disso, vocês estão aqui agora. Por mais que a gente pudesse entender intelectualmente o que Deus estaria falando, a gente não ia ter uma profundidade disso. Porque a gente nunca teria sofrido para saber o que é um sofrimento. A gente nunca teria sentido dor para saber o que é sentir dor. Então, a gente só teria noção do significado do que Jesus fez por nós, justamente por causa que a gente se lembraria perfeitamente bem de cada sofrimento que a gente passou aqui de tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz. Então, é justamente o que a gente passa aqui, é justamente a dor, justamente tudo isso que essa vida presente representa, que a eternidade vai ter um peso maior, que vai ter um significado mais profundo. Se não, repito, seria muito mais simples e lógico, Deus quer a gente direto do céu e pronto, acabou. Mas não, existe uma vida precedente justamente para que a gente valorize a vida eterna, justamente para que a gente tenha consciência do tamanho do amor de Deus por nós, a ponto de dar seu filho único para morrer por nós em uma morte de cruz, do que isso significa da dor que o Senhor representou, e também todo o aprendizado que isso gera e também, claro, todo mundo que a gente vai reencontrar lá no paraíso que vai ser com certeza uma grande alegria, uma grande êxtase. Então, realmente, não tem nenhum sentido nem lógico, muito menos textual e bíblico da teoria de que a gente vai se esquecer de tudo o que aconteceu na Terra, como se a gente fosse criado já no céu, já na eternidade, já na nova Terra. A gente não vai passar por isso, graças a Deus, como eu falei, é muito importante que a gente se lembre de tudo o que aconteceu na Terra. Eu até diria que, eu até iria ler, eu diria que quando a gente chegar na eternidade, a gente vai se lembrar de muito mais coisas da Terra do que a gente se lembra hoje, porque hoje a gente se esquece muito fácil de muita coisa, porque o nosso cérebro, a gente não usa todo o nosso cérebro, a gente usa uma parte, a gente é limitado, o nosso cérebro é limitado. Adão tinha um cérebro muito maior do que o nosso, maior no sentido de ser mais usado, ele conseguiu dar nome para todos os animais que existiam na Terra. Então, Adão era um ser super inteligente, a partir do momento em que o Espírito de Deus se afasta do homem e o homem se torna mortal, aí o homem passa a ficar menos inteligente, o nosso cérebro hoje não é mais tão poderoso quanto era o de Adão. Agora, quando a gente foi para a eternidade, eu tenho certeza que as nossas faculdades mentais vão ser restauradas da sua perfeição original e a gente vai se lembrar de cada detalhe que a gente se esqueceu nessa vida. Se você vai pensar bem, hoje em dia, eu tenho certeza que pelo menos 98% do que aconteceu na sua vida, você já esqueceu. A gente se lembra de um ou outro acontecimento, a gente lembra de coisas assim, mas se você for pensar o que aconteceu no dia 30 de outubro de 1996, você não vai lembrar, a não ser que está acontecendo alguma coisa muito capital na sua vida nesse dia, aí até seria uma grande coincidência. Então, a gente se esquece com muita facilidade das coisas que acontecem, a gente se lembra de eventos capitais, a gente se lembra de coisas mais especiais, mais importantes, a gente tem uma lembrança vaga, genérica das coisas, a não ser daquilo que é mais recente. Mas na eternidade, não, a gente vai lembrar de tudo, a gente vai ter tudo isso na cabeça, entretanto, a gente não vai mais levar em consideração isso, naquele sentido negativo de ficar triste, perturbado, sofrendo por essas coisas. Nesse sentido, a gente vai esquecer essas coisas, nesse sentido, a gente vai deixar para trás, vai ter ficado no passado. Então, é isso pessoal, um abraço, lembrando também que se você curtiu o vídeo, então, curta, dá o like no vídeo e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você não for inscrito para fazer o canal crescer. É isso pessoal, um abraço, valeu, falou! Música Legenda Adriana Zanotto